Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus 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 Jéssí E o fio é, o pão de viva, Jésu, Jesus, vem ao recher dessa, Jésu, Jesus, você é o plato de paz, Jésu, Jesus, Deus é vivo, Jesus, Deus é o que o puissant, Jésu, Jesus, 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 Senhor, Péterno, Jésu, Jesus, E quem é seu Senhor? 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 E quem é seu Senhor?